Uma partícula em movimento retilíneo tem sua velocidade em função do tempo representada no gráfico a seguir. Está lá. De acordo com o gráfico, o instante de tempo no qual a partícula retorna à posição inicial é de... Olha, o instante de tempo em que ela retorna à posição inicial. Ele quer saber quando ele volta para onde estava. Bom, é importante reparar que no gráfico velocidade por tempo, nós temos que velocidade pode ser positiva e negativa. Qual a importância disso? Quando a velocidade é positiva, nós assumimos que ela move em um sentido. E quando ela é negativa, ela move no sentido contrário. Então, na parte de cima desse gráfico, ele vai... No caso, eu estou assumindo que ele vai para frente. E na parte de baixo, que a velocidade fica negativa, significa dizer então que ele volta. Ou seja, se ele quer saber quanto tempo demorou para ele voltar, se ele foi para frente 10 metros, ele tem que voltar 10. Se ele foi para frente 20, ele tem que voltar 20. Como que a gente descobre quanto que ele foi para frente? Outra informação importante, você deveria lembrar, que a área do gráfico velocidade por tempo fornece a... Distância. Então, vamos achar a distância que ele andou para frente, fazendo essa área. Bom, essa figura é um trapézio, sendo que a base maior desse trapézio, que é tudo isso, é 5. Então, vamos lá. Distância, ela é igual a base maior, que é 5, esse pedaço todo, mais base menor, que é esse pedacinho, de 2 até 4, 2. Então, base maior mais base menor, vezes altura, que é 10, dividido por 2. Bom, corta 2 com 10, sobra 5. 5 mais 2, 7. 7 vezes 5, 35 metros. Então, ele foi para frente, 35 metros. Então, ele tem que voltar os mesmos 35. Então, aqui, pegando a volta, a gente quer descobrir qual tempo. Eu não sei qual. Então, a volta eu vou colocar em um lugar qualquer, um tempo T. Que é isso que eu quero descobrir. E essa área que me dá a distância da volta, tem que ser igual à distância da ida, que é 35. Novamente, eu tenho outro trapézio. A base maior do trapézio vai de T até 5. Então, base maior, que é T menos 5. Mais base menor, que é esse pedacinho de T a 6. Então, mais base menor, que é T menos 6. Vezes altura, que é menos 10. No caso, eu já assumi que ele volta. Então, eu não preciso colocar o menos aqui. Por quê? Porque eu já representei que ele volta. Se você não tivesse falado que ele volta, você tinha que pôr um D negativo, para representar a volta, e uma velocidade negativa também. Ou então, fizesse como eu fiz. Já assumi que volta, então eu não preciso se preocupar com esse sinal de menos. Então, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Vamos resolver isso. Corta 2 com 10, sobra 5. Corta 5 com 35, sobra 7 aqui. T mais T, 2T. Menos 5, menos 6, menos 11. Menos 11, vai para lá mais. Então, 11 mais 7, 18, é igual a 2T. Então, T é igual a 9 segundos. Esse é o instante de tempo em que ela volta à posição inicial. Vai dar a letra C, que é a nossa resposta. É isso aí. Bom, gente, esse vídeo te ajudou? Você entendeu? Então, deixa o seu like. Valeu, galera!